Música Um coração que grita é Vem que eu vou te levar Vem me dar a força do luar Vem que eu vou te levar Com prazer e loucura Vem falar na pernura E liberdade Vem que eu vou te levar Vem que eu vou te levar Vem que eu vou te levar Amor de Deus 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 Transcrição e Legendas por Quintal